Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Provedora, Sra. e Sra. Deputado, Srs. Deputados. Não posso deixar mais uma vez de lhe agradecer o seu trabalho e da Provedoria, porque se diz que é vítima do próprio sucesso. É mesmo, as pessoas sentem que na Provedoria hoje há resposta e muitas vezes os cidadãos ficam sem resposta ou com respostas pouco respeitosas dos serviços públicos e a Provedoria sabem que é um, não direi, um porto de abrigo, mas é alguém que responde e responde com eficácia. Sobre a questão dos centros de acolhimento temporário de migrantes, Sra. Provedora, isso é uma guerra sua e uma guerra nossa de vários anos. Alguns tentaram esconder isso, mas pelos vistos, depois de tanta insistência, parece que facilmente se encontrou uma solução no meio de uma polémica recente. Ao que parece, finalmente estarão dois centros em perspectiva. Eu só espero, não percebo, é como é que não se conseguiu criar uma situação, uma solução temporária, como se fez, por exemplo, para acolher e bem os menores não acompanhados que vieram para Portugal. E, portanto, só pode ser lachismo, falta de competência e, sobretudo, falta de responsabilidade, que é uma coisa que também existe muito em Portugal. Tinha uma pergunta para lhe fazer e um comentário. A pergunta era, numa queixa que a Provedoria recebeu sobre a não publicitação dos projetos aprovados do PT 2020, que era uma obrigação do decreto de lei que cria o PT 2020, eu tive a ler a queixa e tive a ler a resposta. E, Sra. Provedora, às vezes deve ser difícil para o Provedor descortinar se as respostas do Governo são verdadeiras ou se ficam aquém da verdade. Porque, perante uma pergunta da Sra. Provedora sobre a publicitação dos projetos na imprensa local e regional, o Governo responde-lhe a dizer que gastou 6 milhões de euros em publicidade nos jornais. Ora, não é a mesma coisa. E o comentário final, que não é uma pergunta, porque se fosse uma pergunta, era deselegante, era perante o trabalho que fez e perante a unanimidade que esta Casa recolhe, eu não lhe vou perguntar, só vou afirmar, bom que era que aceitasse fazer mais um mandato. Muito obrigado. E não era uma pergunta.